Salve, aqui é Alan Rodrigues na voz, estamos aqui no estúdio Cajuru, projeto palco livre do nosso irmão Júlio, vamos estar mandando um som aí se apresentando, e o nome desse som se chama O Mundo Pede Paz. Várias guerras, várias tretas acontecendo aí na humanidade, vamos conscientizar e pedir paz, o Mundo Pede Paz. O Mundo Pede Paz País sobre muralhas que foram postas pra baixo, e junto com as muralhas várias mortes, esse é o resultado. Eu perdi as contas de quantos atentados terroristas, e quantos civis que fazem parte da lista. Nessa guerra que não vai acabar jamais, nesse mundo de horror tá difícil, só é capaz. Soldados juvenis desde uns 10 anos, o filho chora, o sangue escorre, alguém sofre aos plantos. A triste guerra por lutar por território, desde o século XIX a paz não faz parte do repertório. Judeu matando palestino, palestino matando judeu, cada um dá um pelo corre, defendendo o interesse dos seus. E prometeu, a profecia tá se cumprindo, e pela tela da TV as pessoas estão assistindo. O homem causando a guerra, e a destruição pelo prazer de matar. E o próprio irmão está de islâmico, causando pânico em todo mundo. Detentado ao jornal francês, decapitano japonês, sentindo pessoas mortas na boate Bataclan. Milhares de óbitos, é pior que a guerra do Vertinã. O povo horrorando, há tempos que estão na Nigéria. A África pede ajuda pra sair dessa miséria. Na Síria, refugiados estão fugindo daquele país, procurando um melhor melhor pro seu povo viver feliz. Se arriscando em fronteiras, atravessando geleiras, se afogando no mar, até mesmo faltam ar. Lançado de tantas mortes, o povo sendo massacrado. Bombas são lançadas na terra, campo minado. No Brasil, a guerra é contra o crime organizado. Enquanto escreva essa letra, já ouvi na esquina, são alvejados. A violência toma conta das capitais. A realidade do Greta é mortes e funerais. É triste ver que no mundo há desigualdade. Enquanto os passam fome, outros se enchem de vaidade. É triste ver que o país investe em bomba nuclear. Enquanto pessoas não conseguem se alimentar. A humanidade pede ajuda, as pessoas clama o socorro. Reconstruir suas vidas, recomeçar de novo. Curando marcas de cicatriz e sofrimento. O destino da humanidade que vive esse tormento. O mundo pede paz, o homem pede guerra. Até quando vamos colecionar tragédias, o mundo pede paz. O homem pede guerra, crianças sendo mortas ou ficando com sequelas. Não sei como será o destino da terra. Não sei como é ver meu país vivendo na miséria. Se a nação se une e se forma a mesma causa. De salvar o mundo e acabar com essa desgraça. Libertação pra toda nação. Não visando ver classe, cor e nem religião. Todos somos iguais perante o Criador. As pessoas não merecem viver cercado por tentador. O mundo pede paz, o homem pede guerra. Até quando vamos colecionar tragédias? O mundo pede paz, o homem pede guerra. Crianças sendo mortas ou ficando com sequelas. Satisfação total. Música arte de rua. A todos os artistas de rua de Curitiba. A todos os maloqueiros. Escuta que eu vou te falar. É melhor tu escutar. Hip hop arte de rua direto do Paraná. Eu grafite vou mandar. O meu break vou dançar. Hip hop arte de rua direto do Paraná. Escuta que eu vou te falar. É melhor tu escutar. Hip hop arte de rua direto do Paraná. Eu grafite vou mandar. O meu break vou dançar. Hip hop arte de rua direto do Paraná. Te liga aí parceiro nos quatro elementos. Rap break, grafite, o DJ tomando o movimento. Cultural arte de rua. Sol marginal alado. Lá nos manos da quebrada que caminham lado a lado. É som de drama, loca na correria. O stage debaixo do braço se rolou nas escadarias. O rap liberta do crime. Tirar a molecada da rua. Essa é a realidade. A minha e a sua. E você tá entendendo do que eu tô falando? É que é rap paranaense e não americano. Não falo de frivisão e nem de ostentação. Falo da recuperação de milhões de irmãos que passam fome na rua entre becos e vieras. É a pura realidade que vivemos na favela. Drogado, viciado, buscando mudar de vida. Ex-presidiário tentando sair dessa vida bandida. Pode ser em Colombo ou em Curitiba. Pinhais, Piraquara, São José, Araucariá. Aqui a chapa esquenta e o chipote estrala. Trabalhador na correria que merece uma medalha. Mas o governo não dá medalha. O pior só atrapalha. Repostos abusivos, salário que é uma piada. Cadê o fregente de carreira? Cadê os hospitais? Ele tem lá com a cor do mundo dentro de uma palma de luminais. Eu vi lá desse meu mano que eu vi essa maquiagem. Pra gringos sair feliz, sorridente na reportagem. Que, aliás, não mostra nada essa beleza do vazio. Eu quero que essa mata não acabe com meu país. Eu não procure bop, eu conto, é com a sorte. Chegar de sofrimento que deixa meu povo em choque. Chegar de sofrimento, mano, eu quero alegria. Trazendo felicidade e paz na periferia. Quem é que não pega um rolê pela quebrada? Ouvindo um bom rap e o outro que me agrada. Tô lá com os parceiros que caminham lado a lado. Curtir o dia inteiro, tô totalmente despreocupado. Final de semana, todos querem relaxar. Curtir o couro do sol, tomar o banho de rato. Pegar sua caranga, rebaixada com sonzeira. Tornar uma gelada faz parte da brincadeira. Aquele putete esperto nunca pode faltar. O time já tão formado, quero ver quem vai ganhar. Na verdade, o resultado não importa, meu irmão. O importante é a família, está sempre em união. O churrasco com os amigos, meu amigo não tem preço. Semana foi corrida, um descanso eu mereço. Trânsito, correria, fusão, lotado. O de colombo, o boqueirão, o caminho é agitado. Projeto que eu faço todo dia para o tempo. No caderno rabiscado, tá as letras que eu canto. As imagens são da hora, a última é verdadeira. Nem precisa dizer que tem rap na beira. Bip-hop é minha vida, é o ar que eu respiro. Toque para agitar, pra mostrar o meu estilo. Derrubando as barreiras do preconceito. Mostrando pra molecada o caminho que é direito. Escuta que eu vou te falar, é melhor tu escutar. Bip-hop é arte de rua, direto do Paraná. Eu pra futebol mandar, no meu break vou dançar. Bip-hop é arte de rua, direto do Paraná. Escuta que eu vou te falar, é melhor tu escutar. Bip-hop é arte de rua, direto do Paraná. Eu pra futebol mandar, no meu break vou dançar. Escuta que eu vou te falar, é melhor tu escutar. Bip-hop é arte de rua, direto do Paraná. Eu pra futebol mandar, no meu break vou dançar. Bip-hop é arte de rua, direto do Paraná. Escuta que eu vou te falar, é melhor tu escutar Hip-hop, arte de rua, direto do Paraná Eu grafite vou mandar, no meu break vou dançar Hip-hop, arte de rua, direto do Paraná Satisfação total, Alan Rodrigues Palco Cajurô, é nóis Essa música se chama Maldito Vício, parte 2 A todos os manos aí que estão perdidos no mundo das drogas, do crime Essa música é pra vocês A dor da saudade invade meu peito Eu quero acabar com esse sofrimento Deus escreve certo, por linhas tortas então Ele escreveu que seu destino não é fuga da rota Que seu destino não é acabar morto num caixão Que seu destino não é ver sua mãe sofrendo na solidão Quando conversou com Deus você desabafou E do maldito vício você se libertou De tanta coisa errada era o fio da navalha As dores e as cicatrizes foram curadas O novo homem, uma nova criatura Livrou-te de acabar morto numa sepultura O triste caminho das drogas era o que viver no momento tentando te libertar Desse grande sofrimento Mas sua família nunca te abandonou Sua mãe, sua rainha, do seu príncipe cuidaram Seus amigos se afastaram, nunca chegaram a ser Só quando tinha dinheiro se aproximaram de você Nas madrugadas, nas baladas, camarote, ostentação A farinha e a bebida aceleravam o coração De Andy Hoover ou de mil e cem O ego fala alto, não tem pra ninguém Johnny Walk, Red Bull, Siroc e Big Apple com as gatas do seu lado O clima estava perfeito e achava que não precisava de mais nada na vida Pouco a pouco condenado, sua alma estava perdida Para o mal, para a destruição Como um carro desgovernado na estrada sem direção Lembro quando aquela sombra se aproximou Um reflexo de uma faca nas costas Te apunhalou o sangue e escorreu Te levaram as preces para o hospital O médico dizia que seu caso era terminal Mas as feridas foram curadas Começou uma nova vida Meu filho não chegou a hora da sua partida Toda saudade invade meu peito Eu quero acabar com esse sofrimento Você se libertou do maldito vício Valeu cada oração E todo sacrifício Dois anos se passaram a saudade não cabia no peito Sua mãe te abraçou, te bajulou o tempo inteiro Muito tempo internado em recuperação Se tratando contra as drogas que causou muita destruição Mas o que passou, passou, não volta mais Daqui pra frente é só vitória Bora rapaz, só quero abraçar minha mãe Poder ver minha filha Ainda bem que no final do túnel sempre há uma saída Pra quem tem força e fé em Jesus Cristo Traçando a sua meta, conquistando O impossível é desse jeito que nós vamos Conquistar o mundo, usufruindo e aproveitando Cada segundo os grandes valores estão Nas coisas simples da vida Nos braços de Jesus sempre há uma saída Deus te deu saúde e o ar pra respirar Não é obra do homem que vai te atormentar Ao longo dos anos família vem se destruindo Jovens se viciando, ódio se construindo A droga traz alegria, festas a reveria Seja no bairro nobre ou na periferia O vício é o mesmo, o poder ilusório Não sabe que está cavando o seu próprio velório Então irmão, coloque a mão na consciência Nos caminhos das drogas, já sabemos a sentença A dor da saudade, invade meu peito Eu quero acabar com esse sofrimento Você se libertou do maldito vício Valeu cada oração e todo sacrifício Fazer o bem sem olhar quem a bondade pode ir mais além O coração abençoado faz o amor prosperar Abrindo sua mente deixa o corpo te levar Te levar, fazer o bem sem olhar quem a bondade pode ir mais além O coração abençoado faz o amor prosperar Abrindo sua mente deixa o corpo te levar Não basta ser bom, tem que fazer o bem sem olhar a quem A bondade tem valor, mas não é de nota de cem E só to play, ouça essa canção Lembra dela tipo um hino pra você ter compaixão Mas falta amor, muito amor O ser humano mudar A vida que recebe quase nem pensa em ajudar Só sabe reclamar Mas a vida não é vivida Se não souber caminhar E se as pessoas se abraçassem Não se ignorassem Tudo seria perfeito Independente do que faça Independente da situação Se é rico ou se é pobre Tem que dividir o pão Tem que dividir o amor que vem no fundo da tua alma Na pressa não cê more Peça Jesus me acalma Que tudo vai dar certo Mantenha a fé com o te cultivo E o correto que não vai falhar na luta Então se tu errou não demora Peça desculpa E vai, abra-se demais No rap rasta regue Fortalecendo a paz E vai, abra-se demais No rap rasta regue Fortalecendo a paz Salve Isso mesmo Mike Ativo 2017 Vem com nós Fazer o bem Portanto pense nisso Quem pode fazer o bem Não faz comete o pecado Fazer o bem Sem olhar quem A bondade pode ir mais além O coração abençoado Faz o amor prosperar Abrindo sua mente Deixa o corpo te levar Fazer o bem Não irá dilacerar Não irá se corromper Não irá se destruir Enquanto o sonho existir A criança irá sorrir Para de pensar em si E abra sua pista Ame mais o próximo Ajude quem precisa Felicidade contagia E a tristeza acaba Com um gesto de humildade Com sua filha na sua casa Com um gesto de amor Com uma criança que passa fome Pequenas atitudes Demonstra que o homem pode Obstáculos na vida Sempre vem encontrar Mas com a fé Perseverança Nada vai me derrubar A bondade Retribuída Não será esquecida Mesmo na hora da perda E torno uma despedida Mesmo quando eu sofri É tu bate Na perda dos seus filhos Na perda dos seus pais Não abaixa a cabeça Busque sempre ou algo mais Levanta e anda Tem muita estrada pra percorrer A sua volta por cima Só depende de você Na maior paz de já Vivo o rap Vivo o reggae Vivo o ragá Eu sigo o meu caminho Voltrião da minha saga O salve a arte de rua A cultura hip hop Que não para de crescer Não pensamos em bote Fazer o bem Sem olhar quem A bondade pode ir mais além O coração abençoado Faz o amor prosperar Abrindo sua mente Deixa o corpo te levar Fazer o bem Sem olhar quem A bondade pode ir mais além O coração abençoado Faz o amor prosperar Abrindo sua mente Deixa o corpo te levar Licença pra sair aí Alan Rodrigues Mike ativo Estúdio Cajuru Abraço a todos aí Saúde e paz Agradeço a oportunidade Do mano de olho É nóis família Agradeço a todos aí Para a casa Agradeço a todos aí Agradeço a todos aí Agradeço a todos aí Obrigado.